Gente, a gente tá indo pro encontro da Akin, gente E a gente vai falar com ela E vai tirar foto com ela Osmar, Osmar E a gente vai tirar foto com a Akin, vai dar um beijo nela, vai abraçar ela E agora é só esperar Vou pegar a senha de número 82 Agora é só esperar, gente A gente vai tirar foto com a Akin, vai dar um beijo nela Gente, esse foi o vídeo do encontro da Akin Eu abracei ela, eu beijo nela Eu estudo com ela E é isso, eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo E se você for novo, por aqui não se inscreve aqui no meu canal Um beijo e até o próximo vídeo